Muito bom, bom? Ficou bom? Tirei pouco, né? Tirei pouco hoje, tirei muito não. Vou colocar... Que lindo, vovô! Ficou nos trinques, hein? Ó! Vai ter um ar com você. Olha só! Dando talento, vovô! Ó! Fica aí! Deixa eu pôr o aparelho em você, vovô! Aqui, ó! Ó, agora hoje é 100, viu? 100? 100, viu? Vou ver o pulo do gato! Primeiro, né? Vai falar que tá tudo certo! Aí depois, olha, ó! Quanto que é? 100 anos!